Essa música eu fiz pra falar do cara que toda mulher gostaria de ter, do cara que todo homem gostaria de ser, do cara que eu tento ser. O cara que pensa em você toda hora, me conta o segundo se você demora, Que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, E no meio da noite te chama, pra dizer que te ama, Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado de toda mulher Por você nem quero ter Seu melhor amigo Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Um cara que sempre te espera sorrindo Que abra a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara é Sou eu E aí Que sentiu sua falta e reclama